Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, viu? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E se por acaso você tá chegando aqui agora, se inscreve aí, fica aí com a gente que tem muita coisa boa, muita coisa gostosa acontecendo aqui nessa cozinha. Gente, hoje eu vou fazer aqui uma salada simples, porém, que nem todo mundo conhece, super refrescante, porque tá aberta, né? A temporada da salada, da comida leve, pelo menos aqui, pra mim, tá muito calor. E essa salada é realmente surpreendente, super simples de fazer, sem grandes ingredientes. Então, vamos lá? barata, viu pessoal? Super em conta. E uma salada que com certeza você vai surpreender aí. É uma salada de pepino, pepino japonês, tá gente? Dessa vez tem que ser o japonês. De pepino japonês com iogurte natural e hortelã. É maravilhosa. Olha aqui, eu tenho aqui dois pepinos, na verdade eu tenho um e meio, porque eu deixei um aqui, metade de um, pra te mostrar como que eu fiz o processo. Eu tenho dois pepinos, pepino japonês, com casca e tudo, que eu fiz o seguinte, ó, eu cortei ele ao meio, só por ficar mais fácil pra cortar. Cortei ele ao meio e com uma colherinha de café, eu retirei o excesso de semente. E depois eu só fui fatiando ele, ficou nesse formato, ó, não deixei ele muito fino, tá bom? Senão depois ele vai sumir. Não tá grosso, mas também não tá muito fino. Então tá aqui o pepino, eu tenho água gelada, os temperos a gosto, né, mas o que não pode faltar é um bom azeite de oliva, limão e o iogurte. O restante você vai pôr o que você quiser. E claro, né, uma vez que é salada com hortelã, tem que ter hortelã. Então aqui eu já fatiei também um pouquinho de cebola, tentei acompanhar o corte do pepino ali, ó. Meia cebola pequena, não é muito não, pra ela não roubar a cena, né? Tenho meia cebola, suco de limão, sal a gosto, azeite, pimenta do reino, um copo de iogurte natural, meia xícara de hortelã e cheiro verde. Cheiro verde também a gosto, eu não vou usar tudo aquilo, é que eu já peguei minha tapoerzinha lá. Gente, aqui, deixa eu tirar o limão daqui. Embora seja tempero a gosto, né, mas aqui você pode pôr uma boa quantidade de sal nesse momento. Ó, coloquei praticamente uma colher de sopa de sal. Coloco sal e a água gelada. E eu vou deixar essa mistura imersa aqui, vou deixar esse pepino aqui imerso, por uns 10 minutinhos. Por quê? Vai trazer uma crocância superior pra ele e, além de tudo, vai tirar um pouco, sabe aquela indigestão do pepino? Vai sair um pouco aqui, tá? Então, vou deixar aqui um pouquinho, enquanto isso eu vou temperar o meu iogurte. Coloquei ali o iogurte, pimenta do reino, cheiro verde e o hortelã. Agora eu vou acrescentar aqui o azeite de oliva. Pode caprichar. E misturar isso aqui. A única coisa que eu deixei de fora, gente, é o limão. Porque se eu colocar aqui, nesse momento, se eu coloco nesse momento, ele vai talhar o iogurte. Olha, só isso aqui já tá gostoso. Só isso aqui com uma torradinha, gente, já é maravilhoso, viu? Então, eu vou deixar o limão pra colocar, pra quase cair. Quase caiu a colher ali. Vou deixar o limão pra colocar aqui no pepino daqui a pouco. E aqui, eu vou deixar separadinho na geladeira, enquanto o pepino tá ali imerso. Vou escorrer o pepino e volto pra gente acabar. Por que que eu tirei a semente do pepino? Porque, gente, é uma salada cremosa. E se eu deixar a semente, vai aguar demais. Então, por isso que eu tirei, tá bom? E um outro detalhe aqui que eu queria falar pra você, é de não colocar sal aqui nesse temperinho. Porque nós colocamos bastante aqui. Então, aqui, a hora que eu escorrer o meu pepino, eu vou provar pra ver se precisa de mais ou não, ok? Eu provei o pepino aqui e não precisa de mais sal, tá? Gente, eu escorreria até um pouco mais. Deixaria ele paradinho ali um pouquinho mais. Mas eu tenho outras coisas pra fazer aqui. Então, ficou um pouquinho de água no fundo, mas é bem pouquinho. Aqui que eu coloco o limão, ó. Tô colocando metade de um limão. Você vai pôr a gosto aí. Coloco o limão, eu espalho bem aqui no pepino e venho com o nosso creme ali de iogurte. Tudo aqui é só misturar. Gente, que delícia! Provei um pouquinho ali e realmente é muito refrescante. É maravilhosa! Tenho certeza que se você fizer, você não vai se arrepender. Acompanhe muito bem um peixinho assado aí. Hoje nós vamos comer com outra coisa aqui, mas com peixe assado. Essa salada é maravilhosa, realmente. E o ideal é que você deixe ela gelar pelo menos uns 20 minutinhos antes de servir, tá bom? Gente, foi muito rapidinho, só uma dica mesmo, só compartilhar com vocês aqui uma saladinha. Agradeço por você estar aqui. Muito obrigada de todo o meu coração e até o próximo!